Deus é poderoso Deus está cuidando, descansa, espera Não tem muralhas que fiquem de pé ao som da sua voz Cadeias se quebram, todo mal Ele destrói Ele está pelejando por você, por sua família Deus já se levantou do trono, não preocupa Mas confia Deus está assinando projetos aqui Chegou a sua vez, pode voltar a sorrir Eu profetizo que o impossível está acontecendo Quem duvidou vai ter que ver você crescendo Você vai contar o testemunho pra glória de Deus Você vai dizer, assim não fosse Deus Toda maldição, toda frustração Invenção vai se tornar A partir de hoje, a sua vida vai mudar Deus está guerreando, Deus está trabalhando A roda parada agora tá girando Tá girando, tá girando Um novo tempo na sua vida está chegando Deus está no comando Deus está no comando, Deus está agindo Ele está agindo, tá agindo Ele está agindo, tá agindo Se eu fosse você já estava sorrindo Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a hora da sua vitória Adore, adore A bênção tá sendo liberada agora A bênção tá sendo liberada agora Deus está guerreando, Deus está trabalhando A roda parada agora tá girando Tá girando, tá girando Um novo tempo na sua vida está chegando Deus está no comando, Deus está agindo A porta fechada, Ele está agindo Tá abrindo, tá abrindo Se eu fosse você já estava sorrindo 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 Legenda Adriana Zanotto